Hoje eu vou mostrar pra vocês como criar aí várias contas aqui no Tik Tok Bom, você vai primeiramente vir aqui embaixo no perfil, esse símbolo aqui de uma pessoa, tá? Depois você vai vir aqui em cima, é no nome aí da sua conta aqui em cima E aí vai aparecer esse menu aqui de mudar a conta E o que você vai fazer é clicar em adicionar conta Aqui, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova conta, criar conta no Tik Tok Você pode fazer uma conta usando seu celular ou e-mail, uma conta usando seu Facebook Contas usando aí e-mail do Google, basta você ter um Gmail, muito fácil criar uma conta do Google Ou uma conta com Twitter, eu recomendo aí que o mais fácil seja você fazer com conta do Google, tá? E se você já tiver uma conta e quiser só entrar, você vem aqui embaixo e entra Então é assim que você vai criar aí várias contas no Tik Tok, beleza? Então é isso, eu te ajudei, deixa aquele like, se inscreve aí e até mais